Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Desmilita, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade pra viver a vida Desmilita, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traz esta verdade Quase louca Liberdade Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Descredita, não vou mais chorar Desmilita, não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Liberdade Não beija a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso fazer Você Que não vou resistir Esta soledade Esta soledade Esta soledade O amor Para o meu coração Alguém me avisar Alguém me falou Que mandou me avisar Que mandou me avisar Eu preciso partir Eu preciso partir Sei Sei Que não vou resistir Esta soledade O amor Para o meu coração Eu posso acreditar Eu preciso partir Parabéns, lutando pela vida e o pão Levando o sonho de sinal de entidade Descer em tonos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram impermináveis E cansaços de poeira e chão Com os amigos recém-casados E a ser pai no primeiro lugar Com alegria vinha um velho a esperar Não perco a hora de chegar E o caminhonete oficia o apito Vou lhe dar meu filho Parabéns, ó Mais um destino cruado e trecho Maricou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se estourar Mas tudo tem a sua sina Com uma morte não devor E o agonizante nos fará Com sua mente Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado De um filhinho Marca pra sempre Ao que foi sem pago A vida e o sonho De um caminhonete E a morte do companheiro A saudade vai chegar Daqueles bons e velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino cruado e trecho Maricou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se estourar Mas tudo mudou Sem a sua sina Com uma morte não devor E o agonizante nos fará Com sua mente Para conhecer meu filho Porque eu não vou Voltando aos anos 70 Voltando aos anos 70 Tenta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você jurou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que eu fiz Você mudou Do que eu era Nem sei quem sou Vai pra onde Vá pro inferno Com seu amor Vá pro inferno Você não me amou Eu vivo recordando com saudade Os beijos que te dei Como emoção Naquela noite Cheia de ternura Quando entregaste a mim Meu coração Em sonho Eu te vejo Em meus graços Pedindo para nunca te deixar Dizendo as minhas palavras Como vida Amor doce ilusão Do meu sonho Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Ter sorriso sem igual Eu sempre não sei viver Minha Deus já prometida Nada mais me serve a vida Se eu via me perder Eu sempre não sei viver 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 Oh meu Deus do céu Amigos Esse madão é paixão Pra mais de quilômetros Morrena Morrena Eu te amo E como te amo Oi Linda morena Morena de campo grande Eu te amo Daqui eu fui embora Mas voltei Voltei porque não consigo Viver sem ela Esta paixão Que toma conta Do meu peito Não fez outro jeito Me obrigou A voltar pra ela Já fiz de tudo Pra esquecer Mas não consigo Você precisa Voltar comigo E dar um jeito Na minha vida O amor é lindo E exige sempre Fidelidade Você chupia Mas tem saudade Desse seu homem Apaixonado Agora que a gente aqui Vai, carulho, gente Deixa que adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Meu treino voltando A verão adumada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gato berrando Saio a galopar Sabia que eu não ando Longe e que vai Boa nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter se deixado Essa nova vida Aqui na cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Que se me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com o lado Obrigado A cara Solta a porta em cima Renato Oh saudade 1977 77 Oh com minha mensageira Leve para minha amada Esta carta apaixonada Que chorando Escrevi Diga pra minha querida Que eu só fico penão E pergunto Solução do que mal foi Recorreti Voa de pressa Pombinha Antes que a noite Apareça Antes que me enlouqueça Por favor Esteja aqui Ser torcer Boas notícias Dessa solidão Eu penso E se não for o que penso Sei que não vou resistir Quando ela abrir a casa Acabai notar Borrões e erros Diga que neste desterro Foi chorando Que eu escrevi Os borrões Foram meus prancos Que caíram Sobre as letras E os erros São memórias Que por essa Eu perdi Com certeza Ela entende E fez tanto Mal escrita Não contem Plates bonitas Mas falei O que senti Diga que estou Sofrendo Por viver Assim ausente Eu amo Loucamente Desde quando Eu a vi Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu estremeci, quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor, quase acabou E do teu amor, senti muita falta Estou refletindo, então tem sentido Em você, sorrindo, se despedindo Mas quem ama mesmo brincar não sabe Às vezes passa por um covarde Em dar parida aquele traído Pode voltar aos traços meus quando quiser Deixe que falem que sou um homem sem morar Deixe que o mundo contradiga o meu invento O que não pode é o nosso amor ter um final Meu amor, faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Só no santo dia e noite por não ter felicidade Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado Seu velho eu sempre vi Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Eu te peço por Deus Sou menina Por favor não se luta comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou bom amigo O que queres saber de mim Num instante eu te digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar alguém nesta vida Não contendo aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai buscar de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Para todos os que amam Para todos os que amam Esquecer Vibrei a dança da amargura Atirei seus pedaços ao vento Critei bem lá Do vivo a vida O sol que andava meio ao centro Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida No sorriso da mulher querida Qual a inspiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Sem amor a esperança é perdida Por amor Escrevi esta canção Mad Fica Durante é um anjo Dominicano No sorriso da mulher Feliz Obrigado Beijo Uma Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo ao meu Que uma cor da vida do meu Despertou e é doido Que não pude me dar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me enxoque tão fofato Só não quis me ver chorar Perda uma amiga São coisas que acontecem Eu vejo nos inimigos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse atas Me senti igual criança Teu vontade de te guarda Quase entrei pela janela Minha esposa Minha esposa E revelou que já sabia Revelou que já sabia Mas iria ser igual Como eu poderia dar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela carta Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me fui Para me enfrentar E por isso É por isso E por isso Decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Mas sozinha Não vou mais Eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela carta Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me fui E por isso Decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Mas sozinha Não vou mais Mas sozinha Não vou mais Corace Lembrança É dos saudosos É fortuna Esta canção Vai Lembranças Amando Lembranças Lembranças Não voltes Mais Para acalmar Os meus anjos Desse dilema E você E você E você Homem Por favor Ouça a minha canção Que eu fiz Que eu fiz com a alma E o coração Para o exemplo Para o exemplo de todos Sejam Sejam como hoje sou Não se entregue De corpo e alma A uma fêmea Que não tem amor A uma fêmea Que eu fiz com a alma A uma fêmea Que eu fiz com a alma Eu fui Lembrança porque não foge de mim, ajude a arrancar do peito esta dor, afaste meu pensamento e o ser, porque vamos reviver este amor. Amando nós padecemos iguais, eu tenho meu lar e ela também, é triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não vem. Vai, lembrança não volte mais, para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, para bem longe de mim, não posso viver assim, devo esquecer este amor. Vá, lembrança já imaginaste o que é. Este nosso dilema sem fim, pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Vá, lembrança não volte mais. Para acalmar os meus ars, deste dilema de dor. Vá, lembrança não volte mais. Vá, 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 para bem longe de mim. Não posso viver assim Devo esquecer este amor Não posso viver assim Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e repita voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com o brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Para calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor parar Vamos com tudo Menos E nos deixar Agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo Menos E nos deixar Agora Te amo Eu nem sei se 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 te amo E esse é o que eu não consigo esconder o que eu falo Oh, que coração é um lugar da terra Quem era sempre um peste para ter um límpido aquário mergulhado Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite claro dentro de ti O vento parei deitar de coração se tu Fazer se lembre de amor a tua lua E saciar essa loucura dentro de ti Amor Quem era sempre um peste para ter um límpido aquário mergulhado Fazer borbulhas de amor pra te cantar E dar a noite claro dentro de ti O vento parei deitar de coração se tu Fazer se lembre de amor pra te cantar 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 Boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era Belle de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju É De Ju Belle de Ju era a moça Marrenda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Mas Belle de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La Belle de Ju E... Todo mundo! Ah, 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 ah Também La Belle de Ju Ae, vocês Ae, canta gente Eu lembro A moça do peito da tarde A moça do peito da tarde Azul, azul Azul é a merda Seus olhos azuis como a tarde Na tarde do comigo azul Lá, Beli Dejú Beli Dejú Beli Dejú era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro livro Mas Beli Dejú Nosso viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde do domingo azul A Beli Dejú Ae, todo mundo Ae, vai da legada Ae, todo mundo vai Ae, vai da legada Ae, vai da legada Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor, amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou cuidar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou cuidar Que seja assim por toda a vida Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Vou cantar e falar de um irmão Eleva a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de Vião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega a montaria Ajeita a cela quando eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do Vião é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um vião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um vião também É gostosa a vida do vião Amanheceu com uma boiada no estradão Eu vou cantando olhando a lua prateada Ele lembra a namorada E ficou rolando o sertão É gostoso ver o alazão E seu galope, toque, toque, toque pelo chão Agarre o boi que eu afino o violão Conte o caso como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um vião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um vião também Para ser um vião também Para, para, para